Havendo quórum regimental, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço o atendimento dos presentes, convocação feita por essa comissão, em detrimento da celeridade, nós precisamos fazer de alguns projetos para pautar, preferencialmente, até a lesca itinerante. Agradeço, então, a presença do vice-presidente, Napoleão Bernardes, deputados também Matheus Cadorim, Pepe Colasso, Tiago Zilli, presentes nessa comissão. Passo direto à ordem do dia, passo a palavra para o deputado Cadorim, para que possa fazer a relatoria do seu projeto. Obrigado, presidente. Relatório volta ao projeto de lei número 0137-2024, que denomina primeiro tenente da Polícia Militar João Luiz Maus, o oitavo comando regional de Polícia Militar com sede no município de Tubarão. O autor é o governo do Estado. E aqui, na justificativa, então, conta um pouco da história do primeiro tenente João Luiz Maus, que faleceu em 19 de abril de 1986 devido a um acidente de trânsito e aquele quartel não possuído em iluminação oficial. O primeiro tenente João Luiz Maus demonstra, o currículo dele demonstra que ele prestou serviços relevantes à comunidade catarinense e não tem imputado contra si nenhum crime descrito nos artigos e leis estaduais. Portanto, nesse sentido, e ante o exposto no âmbito desse colegiado, reitero o mérito e o interesse da coletividade inerentes à norma almejada e, com fundamentos nos regimentos internos da Casa, eu voto pela aprovação do projeto de número 0137 de 2024. Relatoria, deputado Cadorim, PL 137 de 2024. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os favoráveis permanentes como estão. Aprovado o projeto. Faço a palavra ao deputado Pepe Colasso para fazer a relatoria do seu projeto, PL 395 de 2023, de autoria, deputado Gessé Lopes. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, o projeto, então, de lei na qual vou relatar, o 0395 de 2023, ele estabelece o título de agente de segurança privada aos profissionais que atuem na guarda ou vigia da incolumidade das pessoas e do patrimônio, no âmbito do Estado de Santa Catarina. O presente projeto trata única e exclusivamente de um reconhecimento aos profissionais que atuam com segurança privada, repetindo os mesmos nortes da legislação federal quanto aos requisitos de cadastramento e possibilitando ao Executivo Estadual a criação de um cadastro e controle próprios locais. Após as diligências na reunião da CCJ do dia 11 de 3 de 2024, o deputado relator, sim, naquela comissão, que era o deputado Tiago Zilli, apresentou relatório e voto pela aprovação e apresentou emenda supressiva para o fim de suprimir o artigo 3º da proposta, sendo este acompanhado pelos demais deputados daquela comissão. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei em referência ao reconhecer formalmente os profissionais de segurança privada e estabelecer critérios claros para o seu enquadramento, contribui para a valorização e regulamentação desses profissionais, conferindo-lhes uma identidade oficial e promovendo maior controle e segurança nas atividades desempenhadas. A consulta aos órgãos competentes como a Secretaria de Estado e Segurança Pública, as Forças de Segurança, como a Polícia Civil e a Polícia Militar, resultou em manifestações favoráveis, destacando-se a ausência de contrariedade ao interesse público e a conformidade com a legislação vigente. Então, eu voto pela aprovação do projeto de lei nº 0395-2003, com a emenda supressiva já aprovada na CCJ. Relatoria do deputado Pepe Colasso, projeto de lei nº 395-2023, autoria do deputado Gessé Lopes. Coloco em discussão o PL. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os favoráveis, primeiros, como estão, aprovado o projeto. Passo a palavra, então, para o deputado Sargento Lima, para que possa fazer a relatoria de seus projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados. Relatório e voto ao projeto nº 143-2024, que altera a Lei nº 17.477-2018, para regular o consumo de cerveja nos estados e arenas esportivas do estado de Santa Catarina. Trata-se de projeto de lei, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, tende a alterar a Lei nº 17.477-2018, que dispõe sobre a venda e o consumo de cerveja. Vou ao meu voto. Da análise do cabível no âmbito desta comissão, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno desse Poder, observe que a matéria é oportuna e conveniente e atende o interesse público, visto atender o anseio da Federação Catarinense de Futebol. Por fim, é preciso destacar que a matéria é versada na proposição, não se trata de inovação legislativa, tendo em vista que o estado já é permitida a venda e o consumo de cerveja nos estados e arenas esportivas, permissão introduzida pela Lei nº 17.477-18. Lei essa que, no estado de autoria parlamentar, sancionada pelo governador do estado, sob a ótica, portanto, não hesito em julgar adequado o projeto de lei e recomendar a sua aprovação nesta comissão. Ante o exposto, o meu voto é pela aprovação do projeto de nº 143, barra 2024. Projeto de lei 143, 2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os favoráveis primeiros como estão aprovado o projeto. Próxima relatoria do deputado Sargento Lima, PL 475, 2021, deputado Gessé Lopes. Relatório e voto ao projeto de lei 475, 2021, que institui a cobrança de multa pelo porte e uso de entorpecentes em ambientes públicos do âmbito do estado de Santa Catarina. Trata-se de projeto de lei, da qual institui a cobrança e multa por porte do uso de entorpecentes em ambientes públicos no ambiente do estado e tem que aproveitar e criar mais um meio coercitivo a fim de evitar a contaminação das ruas em indivíduos fora de si desorientados, facilitar o processo de limpeza e manutenção dos espaços públicos que instituem ensino e estabelecimentos comerciais. A matéria foi apreciada na Comissão de Constituição e Justiça deste poder, em que restou admitida por maioria na reunião virtual de dia 2 de maio deste ano, com a emenda substitutiva global apresentada pelo próprio autor e estipulando o valor da multa na página 6 do processo eletrônico. Seguindo o rito regimental, a proposição tramitou na Comissão de Finanças e Tributação, em que foi admitida com a emenda substitutiva global, nos termos do relatório e voto do eminente deputado Vanates. Vamos ao voto da análise dos autos, no nome desta Comissão de Segurança Pública, no artigo 74, combinado com o artigo 14, ambos do regimento interno deste poder. Observe que a matéria é oportuna, conveniente e atende o interesse público, na medida que a norma projetada busca coibir o porte e o consumo de drogas em locais públicos. Sob essa ótica, portanto, não hesito em julgar adequado o projeto de lei e recomendar sua aprovação nesta comissão. Ante o exposto, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei de número 475, barra 21. Esse é meu voto, presidente. Relatoria, deputado Sargento Lima, PL 0475, 2021, deputado Gessé Lopes. Coloco em discussão, PL. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação as favoráveis permanentes como estão. Aprovado o projeto. Passo a relatar o projeto sob minha responsabilidade, PL 211, 2024, de autoria do Governo do Estado. Institui o Dia Estadual da Polícia Militar Rodoviária e estabelece outras providências. Passo diretamente ao voto. De acordo com o disposto no artigo 144 e 209 do Regimento Interno deste Poder, compete a esta Comissão de Segurança Pública analisar as proposições sobre o prisma do interesse público. Conforme a justificativa constante no projeto, proferida pelo Comando-Geral da Polícia Militar, abro aspas, A proposta em questão visa reconhecer a importância do trabalho realizado por homens e mulheres policiais militares que realizam a segurança das rodovias estaduais de Santa Catarina, estando, portanto, alinhado com a política de valorização e reconhecimento dos policiais militares praticada por este Comando-Geral. Fecho aspas. O projeto institui o dia 12 de novembro como a data comemorativa do policial militar rodoviário, a qual foi escolhida em razão da celebração do aniversário da defundação da corporação. Assim, vislumbro que o projeto de lei atende o interesse público referente ao campo temático desta comissão, pois visa reconhecer a importância do trabalho da Polícia Rodoviária Militar Estadual e se encontra apto a regular a tramitação neste Parlamento. Ante o exposto, no âmbito deste órgão fracionário, voto pela aprovação do projeto de lei 211 de 2024. Essa foi minha relatoria do projeto de lei 211 de 2024. Coloco em discussão. Presidente. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Com muito orgulho, na minha vida, eu fui um boné branco. Muitas vezes tive a oportunidade de trabalhar, já nos meus últimos anos de trabalho, como policial rodoviário estadual. Quando se fala, não se fala somente de segurança de trânsito, mas sim de um assunto que é rotineiro dentro dessa casa, que é a manutenção das rodovias. Então, acrescenta-se ao trabalho feito pela Polícia Militar, que é cuidar da segurança de todo mundo que usa nossas rodovias estaduais, mas também a economia que a Polícia Rodoviária faz. Quando se proíbe em locais onde é proibido o trânsito de carretas, nove eixos, quando se faz uma abordagem ao veículo e se constata ali o sobrepeso de carga, que é o que realmente danifica nossas rodovias. As rodovias são danificadas pelo uso. E é muito comum no Estado de Santa Catarina ser danificada pelo mau uso. Então, fico contente também de poder saber que a nossa Polícia Militar Rodoviária vai ter um dia para ser comemorado. Coincide praticamente com o início da nossa Operação Verão, onde mais se trabalha. Então, fico contente pelo voto de Vossa Excelência, pela iniciativa do governador de estipular uma data para o aniversário dessa instituição que realmente salva a vida de catarinenses e que economiza muito para o cofre dos Estados quando faz uma fiscalização eficiente. Nós tivemos lá na cidade de Joinville, o deputado Matheus Cadorim, o quanto ela foi eficiente durante aquela situação do vazamento de produtos químicos no Rio. A Polícia Militar fez um trabalho, a Rodoviária Estadual fez um trabalho extraordinário. Então, nada mais justo, meritório. Parabéns também pela relatoria, presidente Jace Lopes. Parabéns, deputado Sargento Lima. O senhor, mais do que ninguém, tem conhecimento prático da vivência da Polícia Militar. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado o projeto. Agradeço, senhores, a compreensão de nos reunirmos para a deliberação desses projetos nessa reunião extraordinária. Pergunto se alguns dos deputados ainda gostariam de fazer uso da palavra. Então, não havendo mais assunto a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.